É bom, é bravo Solta o frevo, diabo no corpo, torta o corpo Para, mas não, fogo no rabo de qualquer cristão Solta o frevo, diabo, e adeus procissão Pelo sinal da Santa Cruz, pandemônio do dia da padroeira Não tem rumeira, tem são morenas, não tem novenas Diabo, a gente é feliz, não tem sermão, tem não, tem orquestra E cana, e briga, e fogo, e festa na matriz É o bar, é o berro na garganta, olha a ginga da santa Devagar com a dor, meu corpo já não sabe o que faz Satanás diz, para parar que eu não faço mais Diz, para parar, faz um pouco mais Faz o diabo, ô, diga minha cabeça, meu irmão É bom, é bravo, é o frevo, diabo no corpo, torta o corpo Para, mas não, fogo no rabo de qualquer cristão Solta o frevo, diabo, e adeus procissão Pelo sinal da Santa Cruz, pandemônio do dia da padroeira Não tem rumeira, tem são morenas, não tem novenas Diabo, a gente é feliz, não tem sermão, tem não, tem orquestra E cana, e briga, e fogo, e festa na matriz É o bar, é o berro na garganta, olha a ginga da santa Devagar com a dor, meu corpo já não sabe o que faz Satanás diz, que eu não faço mais Diz, para parar, faz um pouco mais Faz o diabo, ô, diga minha cabeça, meu irmão Diz, para parar, faz um pouco mais É o bar, é o berro na garganta, olha a ginga da santa Devagar com a dor, meu corpo já não sabe o que faz Satanás diz, que eu não faço mais Diz, para parar, faz um pouco mais Isso faz o diabo, ô, diga minha cabeça, meu irmão Meu corpo já não sabe o que faz Satanás diz, que eu não faço mais Diz, para parar, faz um pouco mais Isso faz o diabo, ô, diga minha cabeça, meu irmão Diz, para parar, faz um pouco mais